Responda rápido, os jovens são mais ansiosos que os adultos? A turma do credencial foi buscar a resposta para esta pergunta com Sidney Oliveira, experte em conflito de gerações. Uma coisa que a gente fala muito, está muito em destaque atualmente na mídia, é o jovem ser ansioso, não ter foco, querer fazer tudo ao mesmo tempo. E isso não é bem o que está acontecendo. Na realidade, todo mundo hoje quer fazer tudo ao mesmo tempo. Existe uma ansiedade geral das pessoas em conviver com o mundo do jeito que está. A própria internet, a tecnologia chega, a gente está bombardeado de informação. Então, assim, o jovem é fruto de um tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo de hoje, ele é um tempo que leva as pessoas a um grau de ansiedade, a um grau de superficialidade em tudo, porque é muita coisa para receber. Eu acho que esse jovem é contemporâneo, ele é contextualizado a tudo isso. Então, eu queria que tirasse um pouco o estigma de que é o jovem, é o jovem. Ah, o jovem de hoje é ansioso. Todo jovem foi ansioso um dia. Todo jovem, ele foi questionador. Todo jovem gosta de fazer duas, três coisas. Ele quer abraçar o mundo. A gente até fala, jovem quer abraçar o mundo. Mas isso, na minha juventude, foi assim. A juventude de hoje é assim. A juventude daqui 20 anos será assim.